Ela é da cidade, tudo é patricinha Cheia de frescura, mas é uma delicinha Eu sou do sertão, bruto que nem morango Mato tu vaqueiro, mas tenho coração Que se apaixonou bem fácil E ela desfazendo de mim Tá falando que o jeito de roqueirão Não combina com o dela não E se ela provar da pegada que o roqueiro tem Amanhã ela me chama de meu bem Amanhã ela me chama de meu bem Se ela provar da pegada que o roqueiro tem Amanhã ela me chama de meu bem Amanhã ela me chama de meu bem Ela é da cidade, tudo é patricinha Cheia de frescura, mas é uma delicinha Eu sou do sertão, bruto que nem morango Mato tu vaqueiro, mas tenho coração Que se apaixonou bem fácil E ela desfazendo de mim Tá falando que o jeito de roqueirão Não combina com o dela não E se ela provar da pegada que o roqueiro tem Amanhã ela me chama de meu bem Amanhã ela me chama de meu bem Amanhã ela me chama de meu bem Se ela provar da pegada que o roqueiro tem Amanhã ela me chama de meu bem 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 Amanhã ela me chama de meu bem